Olá meus amigos, tudo bem? Mais um tutorial para você que quer fazer melhorar as suas filmagens em estúdio. O pessoal andou me perguntando bastante sobre algumas dinâmicas que acontecem no estúdio e vou trazer um apanhado bem básico, bem rápido, para informar você como é que você trabalha em estúdio com a tua Canon T3i. A primeira questão que eu quero apresentar para você aqui, que vai participar da nossa apresentação, é o meu amigo bonecão. Esse bonecão aqui a gente vai utilizar um pouquinho para frente, só para te mostrar como é que funciona a questão de iluminação e regulagens da câmera. Então apresentado esse meu amigo, vamos iniciar então as considerações. Esse estúdio aqui é um estúdio bem bacana, bem simples, bem organizado, que eu fui fazendo ao longo do tempo e ele tem algumas características que vale a pena bem rapidamente passar para você. Eu tenho uma cortina aqui com um trilho, que pega de fora a fora. Essa minha área aqui tem 3 metros de comprimento. Então eu comprei um tecido que tem 3 metros por cerca de 5 metros, 4 metros, que ele pega aqui até a parte da frente. Logicamente que em uma filmagem como essa que você está vendo aqui, não há sentido também de ter essa questão do tecido um pouquinho maior. Eu só trouxe assim para você ter uma ideia, porque é um estúdio que pode ser de múltiplas funções. Dá para a gente gravar, como eu estou gravando aqui, e dá também para fazer fotografias, usar isso aqui como um fundo infinito e aquela sistemática que talvez você já faça nas suas fotografias. Então é um tecido que é importante eu dizer para você que é um tecido com o nome de percal. Você vai pedir para a pessoa lá, eu quero um tecido para cortinas, para fundo de cortinas, e o termo que eles usam, o nome desse tecido é o tecido chamado percal. Ele não pode ter brilho, ele não pode transmitir a luz, refletir a luz na hora que as luzes batem no nome do tecido. Então um tecido neutro, é fosco e esse percal aí que eu recomendo para você. Questão de iluminação que seria bem importante a gente passar bem rapidamente, qual é a dinâmica de iluminação aqui do meu estúdio. Aqui eu tenho uma lâmpada, a lâmpada esquerda, a direita aqui do teu vídeo, é uma lâmpada, como a gente chama, cobre tudo da Sanremo. Eu já fiz um tutorial explicando como é que faz uma luminária com essa configuração. É uma luminária bastante barata, então tem uma lâmpada aqui de 44 watts. Aqui na esquerda também eu tenho uma outra lâmpada de 44 watts. Então as duas cobre tudo da Sanremo. Aqui uma lâmpada que você está vendo aí, eu já fiz um tutorial também dando uma dica em relação a isso, que é uma lâmpada que fica um pouquinho, no caso aqui ela está quase 50 centímetros acima da câmera. Por que eu faço isso? A projeção da luz que ela está mandando para cá, pega a imagem, a sombra e joga para trás. Mas, logicamente, essas duas luminárias aqui também estão batendo aqui atrás, então estão dando uma enchida aqui atrás para não ficar aquelas sombras. Então você pode notar que tem poucas sombras no nosso set aqui de filmagem. E logicamente, talvez você não esteja vendo aqui na imagem aberta, mas é uma lâmpada que a gente chama de backlight. Coloquei uma lâmpada aqui também de 44 watts fluorescente para fazer a composição. Então esse é o set de iluminação. Ah, Dinamo, pô, mas é... Então, você vai conseguindo fazer essas iluminações, adquirindo esses equipamentos, montando alguns deles, quem sabe, se tiver alguma habilidade ou quiser montar alguma coisa, para te dar essa imagem que você está vendo. Então, é um estúdio básico, é... Ah, puxa, bacana. Será que eu vou conseguir fazer um estúdio disso? E, lógico, o intuito aqui é mostrar para você como é que você grava em estúdio, como a gente está fazendo aqui. Logicamente que algumas questões de iluminação, alguns detalhes que eu vou passar daqui a pouquinho para você, você pode utilizar isso em outros ambientes. Um ambiente interno. Ah, mas Dinamo, eu não tenho o espaço que você tem aí. Eu tenho uma parede branca. A recomendação que eu dou para você é use espaços em branco, cortinas brancas. Agora eu vou passar para trás da câmera e te mostrar com o nosso bonecão, o nosso auxiliar aqui, como é que funciona as questões de iluminação e das configurações que você pode fazer na hora de gravar o que acontece. Então vamos lá. A primeira coisa, a providência que se deve fazer para fazer a tua exif é vir aqui no tamanho da gravação do filme. Eu vou utilizar 1920x1080, 30 frames por segundo. Você pode utilizar qualquer uma dessas possibilidades de gravação em estúdio. 1 sobre 30, ou aqui o Full HD 24. E aqui a única coisa que eu não recomendo é você usar 1280x720. Até porque ela faz 60 frames por segundo e ela consome um pouco mais... O que consome? Você precisaria de um pouco mais de luz. E essa condição do 1280x720, já te mostrei em outros momentos, ela é ideal para gravações que tenha movimento, carros, ruas, que tenha muita iluminação. Fica perfeito o slow feito em 1280x720. E aqui no caso também há os 640x480, eu uso bastante, eu uso... Grande parte dos meus vídeos são feitos em 640x480, até porque eu faço os vídeos para internet. Mas nesse caso aqui específico eu vou deixar 1920x1080. Faça um teste. Faça um teste e veja como é que você comporta todos os formatos nas tuas gravações. Beleza. Então definido o tamanho do filme, vamos aqui então o nosso bonecão. Está aqui o nosso bonecão. Eu falei para você que ele ia participar do nosso bate-papo. E ele está aí então para a gente fazer. Uma coisa que eu vou fazer agora aqui. Eu vou colocar para gravar aqui na T3i e mesmo assim eu consigo fazer. Gravando eu consigo fazer as intervenções que eu preciso mostrar para você. Outro detalhe. Se você apertar aqui a tecla Info, mesmo gravando ou ela em Standby, você tem as possibilidades de configuração. No caso aqui, quando eu teclo a Info aqui, eu tenho as configurações da Canon. E nessa posição aqui eu tenho as configurações do Magic Lander na hora da gravação ou com a câmera parada ou em Standby. Como a maioria das pessoas, grande parte das pessoas não instalou o Magic Lander, que eu recomendo, eu utilizo bastante. Eu na verdade só faço todas as minhas setagens através do Magic Lander. Mas como nem é todo mundo que tem o Magic Lander, vou te fazer aqui a orientação através do Firmware da Canon. Dito isso, está gravando? Shooter. A primeira providência para você definir nas gravações em estúdio ou internas ou em casamento ou um aniversário ou uma filmagem caseira que você esteja fazendo. Defina a velocidade do obturador. O que é a velocidade do obturador? É esse primeiro controle aqui. 1 sobre 30. Eu posso variar 1 sobre 40, 1 sobre 50 e até 1 sobre 60. É o máximo que eu recomendo você utilizar nas suas filmagens internas ou em estúdio. Então, eu vou deixar aqui já pré-setado 1 sobre 30. A abertura do diafragma. Como é que você mexe? Está gravando, né? Então, você aperta aqui o AV. Está vendo aqui a teclinha do AV. Você aperta o AV aqui com uma mão e faz alteração da abertura do diafragma. A quantidade de luz que entra através da lente. Logicamente, que vai ter variações em função do tipo de lente que você está usando. Aqui, no caso, eu estou com uma 18-55. Então, o máximo de abertura que a lente proporciona aqui é 3.5. Logicamente, se você estivesse com uma cinquentinha, a famosa cinquentinha 1.8, ela é uma imagem, uma quantidade de luz bem bacana, porque a lente é bem clara. No caso aqui, por causa do zoom e por outras questões da construção desse kit 18-55, o máximo que eu consigo aqui é o 3.5. Mas não se preocupe com isso. Vamos deixar definido aqui, independente da posição da câmera, vamos deixar aqui em 5.6. Beleza? Então, definimos a velocidade, definimos a abertura, vamos à asa. Qual asa eu utilizo para uma gravação em estúdio? Depende. Depende da quantidade de luz que você está usando. Deixa eu apertar aqui, na tecla bem lá em cima, você sabe, no disparador ali um pouquinho. Se você apertar um pouquinho o disparador, você vai ter aqui o fotômetro da Canon T3i. O que é o fotômetro? É o leitor de luz que a câmera tem. E aqui ela está dizendo, se eu estiver aqui nessa posição central, esse ponteirinho aqui estivesse na posição central, eu estou com uma condição de iluminação bem resolvida. Se ela está um pouquinho para a direita aqui, como é o caso que está, ela está dizendo que eu estou com um ponto super exposto. Se eu estivesse aqui para baixo, estaria com um ponto sub-exposto. só que aqui é o seguinte, eu defini uma ISO de 400, está manual essa ISO aqui. Se eu quiser alterar a ISO, eu aperto aqui na ISO, lá em cima, você está vendo lá, você já apertou isso, aperta o ISO bem apertado, só vai aparecer a ISO aqui, e você mexe o dial e você consegue alterar a ISO mesmo na hora da gravação. Então, indo no caso aqui até 6.400, ou baixando o máximo, a menor ISO aqui, que seria a ISO 100. Então, eu vou deixar aqui em ISO 400. Repito para você, ela vai ficar um pouquinho super exposto, por quê? Porque a fotômera que está lendo geral aqui, está lendo essa luz aqui branca. Então, eu tenho uma lâmpada, como eu te mostrei ali no estúdio, ali, no primeiro momento. Eu tenho uma lâmpada aqui, eu tenho uma lâmpada aqui, eu tenho uma lâmpada lá atrás e eu tenho uma lâmpada aqui na frente. Então, ela está dizendo que está super exposta a um ponto por causa do branco. Mas a imagem aqui está, digamos, está boa. Então, como eu te mostrei aqui também, veja agora a imagem real, agora que eu estou sobrepondo a imagem real aqui, para você ver a imagem real, como ela está bem fotometrada. Aí, você me pergunta, Dino, mas é só isso, Dino? É, essencialmente, só isso. Só que a grande dificuldade que você vai ter, gente, é você ficar definindo qual que é a asa para aquela luz. No caso aqui, como é uma imagem controlada, ela está parada ali, não vai alterar muito, não vou alterar a luz, deixa nisso aqui, e manda a gravação, e vai pensar que seu bonecão estivesse falando alguma coisa lá. Agora, imagine uma dica que eu dou para você, uma preciosa, de utilização em estúdio ou imagens internas. Sabe o que você faz? Vai aqui na tua ISO e deixa a ISO em alto. Bacana, né? Então, o que você vai fazer? Você define sempre 30, 40, 50 ou 60, ou 30 e 60, preferencialmente 1 sobre 30, define uma abertura padrão, dependendo da quantidade da tua lente, e deixa a ISO em alto. Por que isso? Porque você não vai se preocupar. Se você abriu a imagem, se você fechou a imagem, sempre há uma fotometria da câmera, e ela sempre vai estar com uma fotometria show de bola para você. E aqui, inclusive, quando você aperta aqui o disparador, ele diz aqui, lembra que eu te falei, está bem exposto, está bem contrastado, ele fez a leitura cá, e você está com uma ISO 200, então, no alto, ela colocou a ISO 200, a Canon T3i colocou a ISO em 200. Se você alterou aqui, por exemplo, a imagem, vamos alterar aqui, vamos ver se ela muda, deixa eu ver aqui, não, continua com 200, mas poderia ter alterado. Então, o que eu recomendo para você? Sempre deixa a ISO em alto, para você não ficar se preocupando, porque você já tem que se preocupar com enquadramento, se preocupar com questões de focalização. Pô, daí você vai dizer assim, não, agora eu vou deixar uma ISO X, vou deixar uma ISO Y, agora eu vou mudar para ISO Y. Logicamente, aqui com uma imagem controlada no estúdio, dá para fazer isso, mas imagina se está gravando um aniversário, está gravando um casamento, está gravando alguma outra cena, que está, existe muita variação de luz, deixa a ISO em alto, rapaziada. Gostou das orientações? Vai servir para você? São essas orientações para você trabalhar com gravações em estúdio ou em ambientes internos. Existe toda uma dinâmica diferente também para você trabalhar com luz do dia, mas esse é o foco de um outro trabalho, de um outro tutorial que eu posso fazer na sequência. Obrigado por assistir, obrigado por estar se inscrevendo no meu canal, está me incentivando a produzir mais tutoriais. Se tiver alguma dúvida, alguma questão que ficou mais sem, que tem alguma dúvida, deixa aí uma mensagenzinha no canal. A gente vai trocando ideias para melhorar o nosso aprendizado sobre produção com a Canon T3i. Um abraço, até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau.